O que é o Senhor? O que é o Senhor? Encontro o descanso, encontro o amor Mesmo em meio à dor e à aflição Sinto Tua paz na oração Tua presença me faz repousar Alma em paz, em Ti vou estar Alma em paz, Teu consolo é real Em Teus braços encontro o ideal Cada dia eu vou Te seguir Tua paz sempre a me conduzir No Teu amor eu vou descansar Alma em paz, vou encontrar Alma em paz, em Ti Senhor Encontro o descanso, encontro o amor Alma em paz, em Ti Senhor Encontro o descanso, encontro o amor Alma em paz, em Ti Senhor Encontro o descanso, encontro o amor Alma em paz, em Ti Senhor Encontro o descanso, encontro o amor Oração Deus eterno, que o Teu amor preencha os nossos corações hoje Que possamos viver este dia com gratidão e fé Confiando sempre em Tua bondade Abençoe-nos em cada passo Em nome de Jesus Amém Deixe seu like Comente Compartilhe Inscreva no canal Cursos Educacional Visite o site de nosso parceiro E conheça os materiais e cursos Para o seu aprimoramento pessoal e profissional Clique no link na descrição do vídeo